E olha, a presidente da Comissão Europeia defendeu um acordo entre Europa e Mercosul que seja vantajoso para ambos. Ursula von der Leyen se encontrou nesta terça-feira em Buenos Aires com o presidente da Argentina, o Alberto Fernandes. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu que se feche o mais rapidamente possível um acordo entre Mercosul e União Europeia, benéfico para ambos os blocos. A afirmação foi feita durante sua visita à Argentina nesta terça-feira, parte de uma turnê pela América Latina. Espero que possamos levar o acordo Mercosul até a linha de chegada. Trocamos uma primeira carta, estamos aguardando uma resposta e estamos ansiosos para trabalhar o máximo possível para concluir este acordo de benefício mútuo o mais rapidamente possível. Para isso, incentivamos nossa equipe a trabalhar mais rápido, para que realmente avancemos nesse tema. Após visitar o Brasil na segunda-feira em uma viagem que continuará no Chile e no México, von der Leyen reiterou que as partes devem estabelecer uma meta ambiciosa, concluir o acordo antes do final do ano. Fernandes, por sua vez, considerou que o acordo depende da vontade política dos governos. O bloco, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, alcançou um acordo com a União Europeia em 2019, que não foi ratificado devido a diversos obstáculos. Entre eles, objeções dos europeus à política ambiental do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e ressalvas dos sul-americanos quanto à proteção da Europa à sua produção agrícola. von der Leyen também anunciou a assinatura de um memorando de entendimento com a Argentina sobre matérias-primas, incluindo o lítio, cuja demanda na Europa crescerá 12 vezes até 2030. Tem sempre uma moeda de troca, né? Tem sempre uma moeda de troca. Aqui no Brasil, a grande preocupação dos europeus é em relação à preservação da floresta. Aqui na Argentina, já um acordo em relação a um insumo que pode ser do interesse, já é, na verdade, o lítio já é do interesse mundial, é uma substância presente na maior parte das baterias de equipamentos produzidos ao redor do mundo e é óbvio que é do interesse da comunidade europeia. Mas você viu aí a diferença do discurso, né? Daquele feito aqui no Brasil, do outro na Argentina. Aqui no Brasil não foram só as questões ambientais colocadas em pauta na conversa de von der Leyen com o Lula, não. Teve a situação também da Ucrânia, o posicionamento que a comunidade europeia cobra do governo brasileiro, viu? Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.